Pode ser que você às vezes fique em dúvida em quando molhar suas orquídeas. Nesse vídeo aqui no canal Marcos de Neuroquídeas eu vou te dar a dica perfeita, natural, que vai te dizer exatamente quando você deve molhar suas plantas. Independente de qual seja o seu cultivo, onde seja o seu cultivo, você vai ter essa percepção e nunca mais vai errar. E deixe também aqui o seu like porque isso é muito bom para o desenvolvimento do nosso canal. Eu vou te mostrar aqui primeiramente essa floração linda de Catleia valquiriana na minha coleção. É uma Catleia valquiriana cerúlia que eu batizei com o nome de íris e é uma planta de uma forma espetacular. Eu nem tutorei as flores, deixei elas livres assim crescendo, sem posicioná-las perfeitamente, para que você veja que é um cultivo bem natural mesmo. Eu tenho aqui duas plantas, Catleias valquirianas espécies, e tenho aqui uma híbrida de Catleia. Porque o que eu vou te mostrar aqui acontece com todas as suas orquídeas plantadas em substrato. As que são plantadas em madeira, cachepô, dificilmente você vai notar o que eu vou te mostrar. Mas também vou te dar dica na hora da rega dessas plantas, tá bom? Eu sempre observo e mostro no meu cultivo que nascem esses trevinhos e algumas brilhantinasinhas sobre os musgos das minhas orquídeas e o substrato delas também. Isso daqui não é eu que planto, não é uma sementinha que vem num substrato que eu posso plantar nada. Isso acontece naturalmente, o vento traz os insetos, os passarinhos voam de árvore para árvore, e existe polinização, isso vai acontecendo, vai voando, bate aqui, é um ambiente propício para isso se desenvolver. Quando você entrar no seu orquidário, que você olhar para as suas orquídeas, e nos vasos dela nascerem esses trevinhos, você não precisa se preocupar, porque isso não mata a sua orquídea. E olha só que importante é o que eu vou te falar aqui agora. E isso é percepção natural, você vai sentar no seu orquidário, vai olhar para as suas plantas, vai ficar pensando e vai chegar na conclusão que eu vou te falar agora, porque isso é a natureza perfeita, a criação de Deus agindo. Não tem erro, então é só a gente observar e trazer isso melhorado para o nosso cultivo. Esses trevinhos, eles têm um metabolismo muito acelerado, então eles se hidratam muito rápido, eles florescem muito rápido também, e eles morrem muito rápido. Tudo para eles é muito rápido, então eles sentem muito mudança de temperatura, excesso ou falta de umidade, e na falta de umidade eles se recolhem, eles ficam secos. É nesse momento que você tem que molhar a sua orquídea, ou no momento que anteceda um pouco isso, para que elas não sintam sede. Então você vai ver esses trevinhos bonitos e vai saber, não preciso molhar minha orquídea. O substrato ainda está umedecido. Se você molha uma orquídea que já está úmida, o risco de proliferação de fungos é de quase 100%. Você não quer que uma planta sua manche folha, fique com bulbo, folha preta, raízes apodrecendo. Você quer orquídea com raízes novas, bonitas. Por isso eu te mostro também essa daqui, que está com as raízes novinhas, muito bem bonitas, brotações em duas frentes aqui, muito bonita, e cercada por trevinhos. Quando esse substrato está mais sequinho, eles começam a se fechar, eles começam a ficar recolhidos. Então você sabe que é um indicativo natural da hora de você molhar suas orquídeas. A regra para a gente que cultiva orquídeas é muito simples. Molhou, espera secar. Secou, molha de novo. Você pode morar no Alasca, você pode morar no Nordeste Brasileiro, você pode morar no Sul do nosso país, você pode morar na região central, onde for. Nível do mar, altitude, mais sol, menos sol, independente. A regra sempre vai ser essa. Mas secou, molha. Não secou, não tem por que molhar. Você não tem que ter dia certo para molhar suas orquídeas. Ah, eu molho todos os dias. Eu molho dia sim, dia não. Eu molho segunda, quarta e sexta. Se na sexta estiver chovendo, você não vai molhar. Se na segunda estiver ventando demais e secando tudo muito rápido, você vai molhar com certeza. Mas e se for inverno e se a umidade em ambiente já estiver muito elevada? Entende que você não tem que seguir por esse parâmetro? O seu parâmetro vai ser outro. Coloca o dedo no substrato da sua planta. Está seco? Ah, estou sentindo uma umidade aqui. Não precisa molhar. Ah não, está seco demais. As pedras aqui, o substrato está muito seco. Vou molhar minha planta. Molha a sua planta. Sempre tenha consciência de estar com a sua orquídea plantada num substrato onde ela molhe e seque rapidamente. A água tem que cair por completo. O que tem que restar no vaso é um pouco de umidade. É essa umidade que a orquídea que tem o metabolismo lento, diferente do trevinho brilhantina que tem o metabolismo rápido, bem acelerado, a sua orquídea vai demorar a sentir tudo isso. Por isso que eu falo, é muito difícil matar uma orquídea. Cultivar uma orquídea é a melhor coisa do mundo. Eu amo e quero trazer você para essa vida sempre. Então está me assistindo aqui agora? Está gostando? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e coloca um comentário para mim. Marcos, te assisti agora e acabei de seguir se você for novo por aqui. Quero te dar as boas-vindas, outros amigos também. E para mim vai ser um prazer enorme ter sua amizade por aqui. Falado das catleias valquirianas e te mostrado elas assim, eu vou te mostrar isso num híbrido de catleia também, para você ver que isso é comum. Vai nascer em todas as suas orquídeas plantadas em substrato. Aqui elas estão plantadas no mix de casca de coco, pinos, pedra brita e olha só como que os trevinhos vão nascendo, vão crescendo. Marcos, eu não gosto disso, eu acho isso feio, me incomoda ver. Pode tirar, você não tem que deixar isso virar uma floresta nas suas orquídeas não. Tá com excesso? Tá te dando um constrangimento de ter esse monte de planta, você não acha legal? Você vem aqui, lá pela raiz, e aí você tira o punhado, joga fora. Deixa sobrar um restantezinho, deixa isso ser um parâmetro natural para você, não se incomoda não, vai ser bonitinho, suas orquídeas vão gostar. Ai Marcos, me falaram que isso sufoca a raiz, não sufoca a raiz, de maneira alguma sufoca a raiz. Se o vaso plástico, que é todo fechado, se o substrato não sufoca a raiz, quem dirá um trevinho inofensivo desse daqui? Você não precisa gastar dinheiro comprando produtos, herbicidas para matar isso. Você vai gastar um dinheiro que você poderia gastar comprando uma orquídea nova para sua coleção, comprando um cachepô que você queira ter, um substrato que você precisa para plantar suas orquídeas. Então eu tenho certeza que essa gestão de finanças você vai saber fazer. Lembre-se sempre do seguinte, observa suas plantas, elas dizem muito para quem tem essa percepção. A hora certa de molhar uma orquídea, a natureza te diz, eu reafirmo isso para você e espero que esse conhecimento você leve para a prática no seu orquidário, no seu cantinho das orquídeas e tenha muito sucesso no seu cultivo. A gente vai se ver no próximo vídeo e para o próximo eu quero contar com a sua amizade. Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo e um comentário me dizendo o que você achou disso tudo. Tchau e até o próximo vídeo.